Atenção mulherada, começaram as inscrições para o Rali do Batom, a prova mais charmosa do Rali baiano, está marcada para o dia 29 de outubro. Corra para se inscrever, pois as vagas são limitadas, hein? As inscrições para a 24ª edição do Rali do Batom já estão abertas e começou a corrida para mais uma aventura no Rali mais charmoso da Bahia. A festa é das mulheres, mas os homens podem ir também. É bom lembrar que é obrigatória a presença de pelo menos uma mulher na dupla, mas as meninas podem correr nas categorias exclusivamente femininas. A competição está marcada para o dia 29 de outubro e vai reunir cerca de 200 duplas, numa aventura que é considerada uma das mais festivas do automobilismo brasileiro. As inscrições estão abertas exclusivamente pelo site oficial do evento. www.ralidobatom.com.br Para se inscrever, a dupla precisa doar 40 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para 4 instituições que atendem crianças e idosos carentes. Sem exigir experiência em provas de Rali, a principal competição do automobilismo baiano abre inscrições em 7 categorias. As duplas que já disputam provas nacionais e que possuem experiência nesse tipo de prova podem se inscrever nas categorias Graduados 4x4 ou Turismo 4x4, a depender do nível de experiência dos pilotos e navegadores. Mas as competidoras também podem fazer suas inscrições nas categorias Expedition 4x4 e Turismo 4x2, no caso de duplas mistas. Em caso de duplas exclusivamente femininas, as inscrições podem ser feitas nas categorias Batom 4x2 e Batom 4x4. Tem ainda a categoria Convidados para Imprensa e Personalidades, todos a bordo de carros da Chevrolet. Legenda Adriana Zanotto